Estamos aqui gravando Alone's Fala uma coisa aí O que? Sanduíche? Ah, sabe que tem que ter alguma coisa pra postar no make-off uma hora dessas Como é que tá esse sanduíche aí? Tá muito bom Muito bom? Muito bom Pô, eu aqui com fome e o Saulo esfregando mesmo Não, tem que cantar Pra vocês verem Por vocês eu recuso um sanduíche de presunto O que que foi, cara? Segurar O que que foi? Tu postou minha foto em algum lugar? Tu chegou uma foto minha Tu mandou pra... pra Gurila Deu? É, isso aí Terminamos por hoje Quer falar mais alguma coisa? Não, tudo O Saulo fica me fotografando enquanto eu gravo e mandando pras pessoas Olha que sacana esse cara Eu estou gripado Pô Eu estou com um tosse Eu estou com o nariz meio trancado E gravando Eu espero que fique bom e que vocês nem percebam que eu estava tão doente assim Durante a gravação de Period Period De Full Metal Alchemist Full Metal Alchemist Brotherhood Acho que eu nem estou aparecendo Está aparecendo sim Olha ali pra câmera Eu não consigo ver Mas está aparecendo É isso aí Então As gravações ainda Faltam um pouquinho pra terminar elas Na verdade o que foi gravado foi basicamente o vocal e a bateria né E A gente teve pouco tempo pra gravar essa música por causa dos shows Que mês a gente está? Maio Maio Teve muito show e muitas coisas e ensaios em maio Daí sobrou não tanto tempo assim pra gravar Mas estamos gravando e vamos cumprir o prazo sim Eu confio no Saulo, sei que a gente vai dar conta No fim do ano vocês vão ver isso aqui e lembrar tipo É Saiu Saiu na data, tenho certeza Se um dia eu me perdi Não ria, eu não consigo ler Tá fazendo palhaçada aí? Tô comendo batata, velho Beleza Caralho Como é que tu fez isso brincando? Porque as cores já estavam muito velhas Eu não tive que trocar uma no show Não foi essa que eu troquei Ah, porque que tu não dá play aí? Porque depois eu vou ter que ficar lá preso no meio do nada Que problemão, hein? Por o que? 4 minutos? Sim 4 minutos Preso É 4 minutos é um bom tempo pra ficar preso, eu acho Não, deixa eu rolar... Ah, não Tem mais flauta que isso? Claro que sim Não vai ficar a música inteira eu tocando flauta Tá, o que que achou aí das gravações de hoje, Sal? Achei bom, acho que eu toquei muita flauta, cara É, né? Ah Tu manda muito É muita habilidade, hein? Deu? Continua? Making of Tá, enfim, como é que tá sendo gravar essa música aí, Sal? Tá louco Então tá Valeu Eu acabei de gravar a voz de Ohio Ficou Bem da hora E... Não tô aparecendo aqui É, não, acho que não Mas é isso aí Mais uma música aí Pra 2014 Como é que foi a experiência aí, da primeira vez? Bem louco Qual é aquela gulinha? Bem louco Later É empolgante Foi bom pra você? Ótimo Ah, então tá beleza, cara É, tá sobrando bastante espaço Tá ótimo E aí, Xande, como é que foi a experiência aí, da primeira gravação? Que tri massa, cara Manda um recado pra galera É aquela parte que eu falo que eu sou o cara do baixo Ah, não, não, primeiro manda um recado pra galera no make-off Oi galera Isso só vai sair no final do ano Ah Make-off? É Oi galera Making-off Eu falei a mesma coisa É? Não, eu falei só o making-off Primos Aí, como é que é a emoção? Tá sentindo a emoção, Saulo? Tô Essa vai ser a imagem tua que eu vou usar na thumbnail Faz alguma coisa aí Nome de costas, né, cara Tá legal, vai ser isso aí mesmo Ah, caralho Escorreguei na cadeia Como é que o cara consegue fazer isso? Eu não sei Cês tão ligado que o Saulo tá tocando de roupão, né? Qual é o look de hoje, Saulo? É o chinelo, combina com o curtido Mostra o teu chinelo aí Ah, não consigo levantar a perna tão alto assim É um pouquinho só Levanta que eu vou dizer se tá aparecendo Vai Mostra o chinelo Mais 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 Coelho, cara Caralho, sério Que elas... O pessoal não tem nada de elasticidade Aí, ó Apareceu por um segundo Tá, velho É, o chinelo combina com a cortina Ele tá bem sujo, cara Teu cabelo? O meu também Eu cortei ele... Sexta Quer dizer que eu tomei banho sexta Não faço no tempo Tu tomou banho sexta? Uhum Ah, porque eu cortei o cabelo, né? Fiquei cheio de pelo Ah, senão tu não teria tomado banho É, já é domingo, né? Faça uma balada, faça uma balada Vai pra câmara Tira uma quinta Aí, risou Quando der o bamba, eu jogo uma... Dá uma... Joga É, ali você podia, mano Sem descansar Vou avançar Sem me entregar Levantando as mãos agora Vou cantar Fiz altas coreografias aqui, mano Sério, Trebo Muito bem, cara Yes E... Quer falar alguma coisa? Um take Só esse que eu tenho pra falar Hahahaha Muito show essa música, cara Hands Up Décima-sexta música One Piece Nem eu sabia que era décima-sexta Make-off aí, né, seu Xand Estamos gravando aqui Certo Acabamos de terminar de gravar Hands Up Hands Up, One Piece Nice Exatamente Valeu Cara, o que você tá fazendo com esse chapéu? Ensaio? Agora eu sou indie É porque é indie, né? Vem cá, vem cá, vem cá mostrar pra galera o teu chapéu Olha esse Saulo virando indie Na real parece o Zeca Pagodinho Tá lindão, cara Não tá? Muito indie A banana em my ear Tá bom assim? Não tem a bateria nem a bateria Isso, tio Since who? Ah, meu e aí? Coloca o botão mesmo? Tenho paciência Vai tocar? Só um toque encarando as pipoca Manda um beijinho Hã? Manda um beijinho Manda um beijinho Manda um beijinho Manda um beijinho Tu vê que ele Planejou o momento, né? Planejou E a hora, cara Pronto, fiquei preso Ninguém viu Só começa agora Se tu passa pulando Ninguém vê na cama Estamos aqui gravando Niwaka Niwaka Alguma coisa Abertura de Naruto Já faz algumas horas que a gente tá gravando 11 e meia, velho Hã? 11 e meia, velho Tem que trabalhar É? 11 e meia da noite A gente começou a gravar essa música hoje É? Só entro aqui Deixa eu ver o primeiro Primeiro introdução As 3 da tarde As 3 da tarde A gente começou a gravar Olha o Saldo O Saldo tá nem produzindo Ele toca produtor musical É, o Saldo tá tocando produtor musical agora E... E... Desde as 3 da tarde até as 11 da noite Gravando Niwaka Alguma coisa É... Décima terceira Abertura de Naruto Tá Não precisa gravar de novo Já tem na primeira Tem na primeira? É, só precisa gravar agora E aí, Saldo Como é que tá sendo essa gravação aí, cara? Depende Cansativa e difícil, né? Muitas horas aí de gravação A gente tá... Tem que lançar ela nessa quarta-feira já E... Então a gente tá gravando tudo que falta Só tinha voz e bateria gravada Hoje a gente gravou guitarra base, guitarra solo, baixo E aí vai ter mais umas horas mixando Tem que gravar backing Tem que gravar backing E eu tenho que editar todo vídeo também Mas é isso aí O importante é ficar bonito pra vocês Na quarta-feira, curtirem E é bom vocês curtirem, hein? Porque tá dando trabalho pra caralho É ou não é? É Ó o Saldo mandando muito no skate ali Faz uma manobra radical aí, Saldo Meu Deus Essa foi muito radical Essa foi muito radical É isso aí, dá um tchauzinho aí Pessoal Vou começar a filmar pra... Pra ter alguma coisa aí Estamos aqui hoje gravando... Andu Andu? Pra você ir certo? Sim, pra você ir certo Ó, é isso aí E aí? O que tu vai fazer agora, Saldo? Você tá filmando, né? Tô Elipho fala isso, cara Tá, vamos... Deem os seus depoimentos aí, vem cá, vem cá, Tenho O Tenho imitando o Silvio Santos Eu sou o cara que segura a folha Por favor, né? É Pra vocês não sabem Eu não decoro a letra assim Tipo, ah, fiz a letra agora, vou decorar Não, eu leio ela Mas deveria Eu leio cantando A gente já deveria Então estamos gravando aqui Mais um vídeo que vocês vão ver no making off do final do ano É Ou antes Se vocês forem em Patreons Vocês vão ver antes Lá no grupo dos Patreons Mas se vocês não forem Vocês só vão saber Que os Patreons viram antes No fim do ano Que é quando vai sair no making off, né? Então... É assim que funciona É assim que a banda toca Eles vão ficar na angústia Até o final do ano Faz um barulho aí, por favor Vai lá, cara Tá desligado a bateria? Solta o som, Tayan! Do começo Peraí, peraí, peraí Eu não sei operar isso aqui Isso é uma falha técnica Calma Meu bolho tentando aparecer e não conseguindo E falhando miseravelmente Tá muito longe de mim isso aí Então e aí, o que vocês estão achando das gravações? Eu? É, vocês dois O que vocês estão achando primeiro? Eles foram os dois que gravaram primeiro, né? Eu achei muito bom Eu gravei muito rápido Eu também gravei bem rápido É que eu também gravei muito rápido É que eu sou muito bom É que eu sou muito bom, toco muito bem Todos nós gravamos bem rápido É, é verdade Vamos ver o Shand Vamos ver o Shand O Shand agora é um desafio É Que horas são agora? Nove e meia? Eu diria que uma e meia ele vai estar acabando de gravar Mas o Shand é bom porque ele se grava sozinho Então pelo menos ele é autossuficiente Você tem que esperar ele pra filmar? Eu tenho que esperar ele Mas enfim O Wagner é quem se fode na real Então é Filmar e editar o vídeo Sempre o último a fazer Se demora sair a música e me entregar Quem se fode também sou eu Porque eu fico esperando a música pra poder editar o vídeo Mas faz parte né O importante é ficar legal e vocês curtirem Então valeu E ele ta vendo tu fazendo isso? Eu sei Sim, óbvio Bah, usa o cabo cinza e feio Pra quê? Ele não existe Cinza e feio Mal vai aparecer Ou será que existe? Não! O lendário Nossa, ele é muito feio Sério, esse cabo é o cabo cinza e feio, meu Ele é lendário Pô, esse cabo aqui, mano O cabo cinza Ele era do estúdio antigo ainda Ta ligado que é um adjetivo tipo Sério, pra dar um nome pra ele tipo Feio Sim É o cabo cinza e feio Esse lado se vai pior ainda Esse aqui é muito pior Meu Deus Que feio, hein O lendário cabo cinza e feio Não pode deixar de ser feio Quando arrumar ele Ele tem uma cabeceia grossa ali É muito feio Que que achou dessa música aí da gravação? Essa música foi muito maneira, cara Eu toquei muito Tô tacado pela câmera Tô com dor de cabeça Então tá, dá um recadinho aí pra câmera Eu to com dor de cabeça, cara Tá com dor de cabeça? Tô com dor de cabeça Tô com dor de cabeça, meu filho Deu cansativo, eu to com dor de cabeça Eita, tá gravando essa merda Só vira mais o baixo assim, ó Fica mais certinho Fica mais certinho Só foda-se o jeito que tu vai tocar Você tem que mostrar o Mickey, é Não precisa setar as notas Contanto que o Mickey não caia É A gente tá sempre pôndo um desafio a mais pro Shane Agora aí Antes ele tinha que tocar equilibrando os chapéus Agora ele precisa tocar sem deixar o Mickey cair do baixo Pô, gostaria Ah Olha, você viu? Mais um Cara, você conseguiu se concentrar e finalizar a música Nada mais que a gente extrai num show, meu Pode ter uns maiores tetas no meio da plateia Que tu vai conseguir se concentrar A única pessoa que grava com essas... Cara jogando só Tem muita coisa mesmo Olha isso aqui Cheio dessas merdinha Essas merdinha Oi Olá gente Ei Sou o seu Mickey Eu gravei essa música com o... O Toninho Em cima do baixo dele ali Tá foda, cara Acabei de gravar No Pain No Game E tô bem cansado Música complicada Mas ficou bom E... Tenho certeza que vocês vão curtir Isso aí, valeu Como é que foi a gravação? Foi mais... Rápida do que eu esperava Dessa vez Essa música complicada, né? Possivelmente a mais difícil que eu já toquei Filmaram? Filmamos O Bolho tá dando depoimento dele agora É, cara Eu tô... Tipo... Debolimento Nossa, que bosta Se pudesse eu vou embora É, cara